Salve galera do canal, estamos chegando com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like e também já se inscreve aí no canal, tá bom? Como prometido, nosso novo Respondendo Comentário com as perguntas de vocês agora enviada por vídeo, recebi muitos vídeos, então vai sair outros quadros aqui na sequência deste mesmo formato E para você que ainda não mandou o seu vídeo, quer mandar também, quer ter a chance de aparecer aqui no canal Knockout, vai aparecer aqui embaixo o WhatsApp para você enviar os vídeos, tá bom? Lembrando, grava com o celular deitado e também não esquece de colocar o seu nome, o nome da cidade que você está falando, tá bom? Vamos lá pessoal, primeira pergunta aí vou colocar na tela e aí na sequência eu volto para responder, vamos lá! E aí Zé Augusto, beleza? Eu sou o Emanuel, acompanho o MMA desde 1998, na época de Verdun, Wanderlei, Shogun, cara, eu sinto muito falta disso, eu acho que você deveria fazer um quadro relacionado a lutas antigas e mostrar para a galera que já conhece, matar a saudade, e para a galera que não conhece, conhecer essa galera casca de drossos que a gente acompanhou durante muito tempo Bem, muito obrigado Emanuel, valeu pela pergunta, pela participação aqui no nosso Respondendo Comentários Bem, eu fiz um vídeo pessoal que foi lá para o canal Uhu, o meu amigo Sérgio Malibu tem um programa lá que se chama Os, o programa vai ao ar todos os dias pelo canal Uhu Sugiro vocês que acompanhem, e eu mandei um vídeo lá com os três momentos mais marcantes na minha opinião relacionado ao Pride Vou colocar esse vídeo aí na sequência para a gente matar um pouquinho de saudade do Instinto Pride, atendendo também aí o desejo do Emanuel que pediu para a gente falar um pouquinho de lutas antigas, então vamos matar a saudade aí do Pride, olha só Salve galera do programa Os, meu amigo Sérgio Malibu, muito obrigado novamente pelo convite a toda a equipe do canal Uhu Hoje eu estou aqui novamente, Zé Augusto do canal Knockout, para a gente falar um pouquinho de momentos marcantes do Instinto Pride O Pride foi um dos maiores eventos, movimentava o Japão e todo o continente asiático, reunia os melhores lutadores do planeta e sem dúvida marcou a história de todo mundo que ama MMA, foi lá que tudo começou e hoje eu vou trazer para vocês aqui três grandes momentos, me marcaram mesmo sem ter assistido o Pride ao vivo, vendo depois na fita cassete, alugando lá na locadora já que era uma época muito difícil de você conseguir assistir a luta ao vivo, tem alguns momentos que realmente marcaram e eu vou enumerar três aqui para vocês, o primeiro deles foi essa luta aí que eu vou colocar um trechinho Bob Sap contra Rodrigo Minotauro Nogueira, foi uma luta onde o Minotauro ele era pequenininho, perto do grandalhão Bob Sap mas a técnica do Minotauro, o Jiu Jitsu de altíssimo nível, acabou superando essa força do Bob Sap o brasileiro acabou finalizando a luta, a luta foi no dia 28 de agosto de 2002 tivemos também um outro grande momento, que foi esse momento aí que eu vou colocar na tela Vanderlei Silva contra Quinton Rampage Jackson, foi a revanche entre os dois no peso médio o Vanderlei Silva já tinha uma vitória em cima do Rampage Jackson, na revanche ele repetiu o feito a luta foi no dia 31 de outubro de 2004, e essas joelhadas do Vanderlei aí no clinch, fenomenal foi um dos momentos mais legais da carreira inteira do Vanderlei Silva, ele gruda o Rampage Jackson no clinch e consegue um belíssimo nocaute, e mais um grande momento aqui que me marcou foi o GP dos médios, onde a gente teve Maurício Shogun conquistando esse GP ele acabou vencendo nesse GP, Quinton Jackson, Rogério Nogueira, e também passou em cima do Alistair Overing na final ele pegou o Ricardo Arona, e acabou aplicando esse nocautão em cima do Arona esse GP aconteceu no ano de 2005, e foi quando a gente conheceu de verdade o Maurício Shogun então são os três momentos aí, favoritos, na opinião aqui do Zé Augusto do canal nocaute do Pride Olá Zé Augusto, beleza? Aqui é o Marlon, sou motorista de aplicativo aqui em Uberlândia, Minas Gerais nos momentos aí vagos aí eu fico vendo seus vídeos, né, escutando suas opiniões aqui gosto bastante, dou sempre like lá no seu canal lá e eu queria saber de você o seguinte, o que você acha? Paulo Borrachinha é uma ameaça para Israel Adesanya? você acha que ele vai ser campeão? manda um abraço aí pessoal de Uberlândia, Minas aí, principalmente aí para o meu filho Marlinho que ele te adora, um abraço, com Deus muito obrigado Marlon, um abraço aí para o seu filho Marlinho todo o pessoal aí de Uberlândia, todo o pessoal que trabalha também com os aplicativos da Uber, da 99 enfim, grande abraço aí para todos vocês, tá bom? muito obrigado pela audiência bem, sobre a sua pergunta, eu já fiz alguns vídeos comentando de Israel Adesanya contra Paulo Borrachinha nos vídeos que eu fiz aqui no canal, eu sempre coloquei o Adesanya como favorito para essa luta mas antes da luta com o Romero eu sei que o Israel Adesanya é um striker na teoria melhor do que o Borrachinha ele tem boas esquivas, é muito bom no contra-golpe também é um cara que controla muito bem a distância tem mais envergadura que o Borrachinha usa melhor os chutes do que o brasileiro e é muito difícil de você encontrar o Adesanya dentro do octógono mas nessa última luta contra o Romero foi uma atuação tão fraca do Israel Adesanya que na minha opinião, aí se o Borrachinha lutar igual ele lutou contra o Romero buscando a luta o tempo inteiro, pressionando bastante o Israel Adesanya o Adesanya é um cara que quando ele é pressionado ele costuma acertar os contra-golpes mas ele também se sente incomodado eu acho que para o Borrachinha nessa luta ele tem que tentar levar o Adesanya ali para a grade para tirar o espaço do Adesanya e usar os chutes, de usar os golpes retos e também soltar a torta e direitos contra-golpes se ele fizer esse jogo que ele fez na luta com o Romero para quem não lembra, na luta com o Romero o Borrachinha encurtou a distância pôs o Romero ali na grade e utilizou muito bem ali aquele boxe na grade muitos golpes na linha de cintura então o Borrachinha pega muito pesado na minha opinião tem até mais punch ali do que o Romero então é uma luta que sim, o Borrachinha tem condição sim de ganhar do Israel Adesanya eu inclusive estou pensando aí até em palpitar no Borrachinha para essa luta eu acho que o Borrachinha tem totais condições sim de vencer o Israel Adesanya a única coisa que na minha opinião pode acabar pesando nessa luta é caso ela se prolongue um pouquinho mais a luta com o Romero a gente viu que o Borrachinha baixou o desempenho no terceiro round e contra o Adesanya isso pode ser muito perigoso o Adesanya já mostrou na luta com o Gesson que luta cinco rounds e chega forte ali no quinto round tanto é que ele deu dois knockdowns no Gesson no quinto round daquela luta então o Borrachinha teve esse probleminha aí com o Gesson nessa luta com o Romero então ele vai ter que corrigir isso aí não vai poder explodir o tempo inteiro então será uma luta que vai realmente gerar bastante curiosidade mas respondendo a sua pergunta o Borrachinha pode ou não vencer o Adesanya pode sim, na minha opinião, deve conseguir esse cinturão nos campeões, no vídeo que eu fiz no começo do ano, apostando nos campeões deste ano eu inclusive apostei que o Borrachinha termina campeão do peso médio então vamos aguardar pra ver mas minha aposta é que o Borrachinha tem chance sim de vencer o Adesanya, tá bom? Fala Zé, beleza? Aqui é o Renan de Maringá, Praná e eu queria te perguntar a respeito do Anderson Silva se ele tem pique pra encarar alguém na divisão ainda e se ele pegasse o Romero, se ele teria alguma chance contra o Romero é nóis, Zé, valeu! Muito bem, daí a pergunta então do Renan de Maringá muito obrigado pela sua pergunta, Renan na minha opinião, cara, é impossível você responder essa pergunta, cara a gente não sabe como está o Anderson Silva, cara ele não luta lá desde aquela luta contra o Gerard Canoneer onde ele teve ali uma lesão no joelho recentemente a gente viu que o Anderson está participando de alguns filmes então é impossível você dizer se o Anderson vai voltar bem e se ele não vai voltar bem a gente lembra que em fevereiro do ano passado, de 2019 ele fez uma luta boa contra o Israel Adesanya se a gente julgar por aquele Anderson Silva eu acho que ele tem condição sim principalmente ali com o pessoal acima do top 10 de fazer boas lutas não creio que ele consiga vencer a galerinha ali que hoje povoa a parte de cima ali da divisão o Romero, na minha opinião, ainda é um lutador mais inteiro do que o Anderson Silva num duelo de trocação acho até que o Anderson teria chance mas a gente sabe que o Romero é um cara que também tem wrestling se ele quiser derrubar o Anderson acho que ele tem condição de pôr o Anderson pra baixo trocando pancada não creio que o queixo do Anderson aguente ainda a mão do Romero a mão do Romero é pesada e o Anderson, a absorção dele já não anda tão boa assim então, sendo curto e grosso eu acho que o Anderson não venceria o Romero mas eu acho que ele tem sim condição de lutar com o pessoalzinho ali da parte baixa da divisão do décimo pra cima pode dar trabalho ainda aí na categoria mas ser campeão, chegar a cinturão não dá mais não dá mais, é fazer mais algumas lutas pra se aposentar já são 44 anos então, acredito aí que com mais uma ou duas o Anderson deve pendurar as luvas e acho até que deveria fazer isso já há algum tempinho atrás vem sofrendo algumas derrotas aí pra lutadores que se a gente pegasse o áudio do Anderson ele atropelaria, passaria por cima mas, mesmo assim, é uma lenda e se ele quiser continuar lutando a gente vai respeitar então é isso galera este foi o nosso novo Respondendo Comentários se o seu vídeo não saiu nesse quadro pode sair no próximo aqui na sequência a gente vai continuar gravando dessa maneira o Respondendo Comentários e se você gostou não esquece de deixar o like não tá inscrito se inscreve no canal e manda pra mim o seu vídeo no WhatsApp que tá aparecendo aqui embaixo tá bom? grande abraço a todos até a próxima tchau, tchau e fui Tchau Tchau